Acho absolutamente condenável isso, porque, de facto, deve estar a fazer pagar por um problema que não é deles. Estar a fazer os países africanos, e não só africanos, os países em vez de desenvolvimento, pagarem um preço muito elevado por um problema que não foram eles que criaram. Ora, é gravíssimo essa decisão, que essa decisão tenha sido tomada. E eu espero aliás que venha a ser corrigida. Acho que vai haver fortes, espero, quer dizer, desejo que seja corrigida. Não posso agora dizer se vai ou não vai ser. Sei que está a haver uma grande pressão de alguns países, não apenas dos países ocidentais, mas, sobretudo, aí convém que se ouça a voz dos países mais afetados, porque, repare, é aquela velha expressão que há em várias línguas, não vou agora repetir, que quando há um problema grande, entre os grandes, quem sofre são os mais pequenos, não é? Neste caso, países africanos, por exemplo, que não têm nada a ver com esta guerra, ou não estão diretamente implicados na guerra que a Rússia lançou contra a Ucrânia, são os que sofrem as consequências desta maneira brutal. O que é importante explicar é que isto é o resultado da ação, de uma ação ilegal, que foi a invasão da Ucrânia pela Rússia, não é? E que há um agressor e um agredido, não é? Isso é importante explicar, porque às vezes pode haver a tendência de, também no chamado sul global, pôr a responsabilidade toda disto em geral, os europeus ou na Europa, não. A responsabilidade é de quem lançou a guerra e a agressão. Obrigado. 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 Obrigado.